A quinta turma do TRF da primeira região levou em consideração as opiniões de médicos especialistas juntadas no processo que classificam a perda auditiva da autora como moderada e bilateral A empresa brasileira de correios e telégrafos chegou a alegar que a perícia judicial concluiu ao examinar a candidata pela inexistência de deficiência auditiva nos termos descritos no decreto 3.298 de 99 Mas para o colegiado, a mulher se enquadra nos parâmetros exigidos pela norma para concorrer às vagas reservadas em concursos públicos a candidatos com deficiência